A agressividade no trânsito pode deixar sequelas graves. Aqui na capital mineira, um segurança ficou bastante ferido depois de se envolver em uma briga com o policial militar apaisana. Nós mostramos aqui o desentendimento lá. Em Minas, os registros mostram o aumento do número de casos de conflito no trânsito. Mas de onde será que vem tanta raiva? Por que se desconta tanto assim no trânsito? Me explica. Falando isso aí. Intolerância. Olha, velho, aqui ao vivo. A agressividade. Meu amigo, eu já estava na sua frente. Você é o responsável, cara. Eu mexo com o caminhão. Conflitos no trânsito envolvendo motoristas estão cada vez mais frequentes. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública mostram um aumento no número de registros de lesão corporal envolvendo trânsito no estado. De janeiro a junho deste ano foram 43 ocorrências. No mesmo período do ano passado, Minas registrou 41 casos. Já os casos de ocorrências de vias de fato chegaram a 20 registros de janeiro a junho deste ano. No mesmo período de 2022, também foram 20 casos. A intolerância e o estresse contribuem para os conflitos. Todos nós estamos em uma sociedade muito caótica, muito acelerada e estamos ficando impacientes realmente. Então, controlar a nossa raiva já é algo que é um pouco difícil. E também como reagir quando a outra pessoa vem com essa fúria, às vezes com esse estresse, que nós não sabemos o motivo, não sabemos o limite. Então, como a gente deve agir para controlar a nossa frustração diante da raiva do outro? É um exercício realmente de paciência e de autocontrole. E não importa quem está com a razão. Às vezes, mesmo que você esteja certo, você está na velocidade da via, mas algum apressado quer ultrapassar, isso gera uma sensação de rivalidade, competição, que escala para níveis de agressividade e colocam as próprias pessoas e terceiros inocentes em risco. No último sábado, um vigilante ficou gravemente ferido após ser baleado por um policial militar na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Imagens mostram o momento em que o cabo da polícia militar, Aldir Gonçalves Ramos, dá um soco no vidro do carro da vítima. Em seguida, o vigilante sai do carro e os dois caem no chão durante uma briga. Bruno chega a desarmar o militar. Entendemos que houve sim uma tentativa de execução. O Bruno não oferecia perigo nenhum a Aldir no momento dos fatos. Muito pelo contrário, as imagens exaustivamente vinculadas nos veículos de imprensa demonstram que o Bruno tentou desarmar o Aldir. Testemunhas afirmaram que a vítima fugiu do militar e tentou se esconder em uma base da guarda municipal. Mas o PM entrou no local e atirou nele. A defesa do motorista quer a punição para os agentes que estavam de plantão na hora em que o policial sacou a arma e atirou. A omissão da guarda municipal em deixar um policial que não estava em trabalho entrar dentro de uma base da guarda municipal e proferir um disparo de arma de fogo na cabeça de um jovem trabalhador. Aldir Gonçalves Ramos, que é cabo da polícia militar, teve a prisão preventiva decretada. Bruno Adão Gomes da Silva, de 33 anos, está internado no Hospital João XXIII. Ele passou por uma cirurgia que durou mais de 10 horas. Perdeu o olho esquerdo e corre o risco de ter sequelas neurológicas, porque a bala também atingiu o cérebro. Ele está lutando para viver no CTI. O Bruno está ainda muito abalado, inclusive ele nem sabe que perdeu a visão. Está sendo feito um trabalho com o setor de psicologia para que ele consiga processar essa informação. O professor e psicólogo Jailton explica que é preciso conscientização dos motoristas. Então as pessoas precisam se conscientizar do papel dela como motorista e quais as implicações que isso tem. Então assim, se eu tenho que chegar no horário, que eu saia mais cedo, eu tenho que começar a responsabilizar. Porque geralmente a gente coloca a culpa no outro, é o outro que não dá certo, mas muitas vezes eu faço isso pela falta de tempo que eu tenho. Então a gente tem que se conscientizar para que a gente mude de comportamento. Ainda de acordo com o psicólogo, os motoristas enfrentam um estresse muito grande no trânsito, no dia a dia, com tantos compromissos e horários. E acabam usando o carro como arma. Você entrou no trânsito, você começa, parece que está indo para uma guerra. E nessa guerra você acaba tendo inimigo, que seja uma moto que acaba se ultrapassando, que seja um carro de menor porte, ou uma pessoa que não deu uma seta, tudo vira motivo para me colocar um grau de agressividade para fora. E a gente percebe que esse grau de agressividade, utilizando um meio como um carro, pode virar uma coisa fatal. Respirar, contar até 10 e pensar que existem outras soluções. Aqui mesmo na delegacia nós temos um núcleo de mediação de trânsito, onde quando houver vítimas leves e o acidente provocar danos, nós podemos fazer uma pré-mediação, na qual as vítimas irão fazer os ajustes aqui pacificamente, de maneira civilizada.